Marina, morena, marina, você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto, que eu gosto e que é só Marina, você já bonita, com que Deus te deu Me amo, vesti, me danquei, já não posso falar E quando eu me danco, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual Desculpe, Marina, morena, mas eu tô demais Eu já desculpe, Marina, não sei perdoar E quando eu me danco, Marina, não sei perdoar E quando eu me danco, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual Desculpe, Marina, morena, mas eu tô demais De mal, de mal com você De mal com você Eu já desculpe, Marina, eu tô demais São Padre, Marina e aether A CIDADE NO BRASIL